E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, minha gente, eu trouxe hoje pra vocês um vídeo que eu amo assistir e eu compro. E como eu já falei aqui nesse canal, eu só trago aqui o que eu amo. Pode ver. Eu não vou deixar o melhor, né? Mas é um vídeo de quê? De comprinhas. Ontem eu estava em Terezinha fazendo compras. Pra quem não sabe, gente, eu moro numa cidade no interior do Piauí de apenas 7 mil habitantes que se chama Barro do Piauí. É onde eu moro atualmente. Aqui não tem loja de confeitaria não, meu amor. Se você quiser comprar, você ilude pra você se virar, entendeu? Então, eu vou pra uma cidade a 100 quilômetros de distância da minha cidade. Tem outra loja? Tem lojas mais perto? Tem. Tem uma que é a 20 quilômetros. Mas como eu já vou fazer todas as minhas compras da minha hamburgueria, porque alguém não sabe quando tem hamburgueria. E da minha confeitaria, Juna Cakes, que sou eu prazer, em Terezinha, eu já compro tudo por lá mesmo. A gente tira... Calma aí, deixa eu ver se tá aqui. A gente tira uma vez a cada 15 dias, então duas vezes no mês, pra gente fazer compra em loja de confeitaria. E vim mostrar pra vocês o que é que eu comprei. E principalmente, mostrar pra vocês o preço que eu pago. Mas, vamos lá. Aí eu trouxe pra vocês verem... Só batendo na minha cara. Trouxe pra vocês verem quanto custa mais ou menos as coisas. Gente, acho que eu estou muito distante, né? Vou dar um zoom assim pra aproximar a hora que eu estiver fazendo a edição, porque eu tô achando muito longe de vocês. Eu não posso ficar assim longe. Mas, enfim, vamos lá. Trouxe pra vocês a nota fiscal, pra vocês verem quanto que eu paguei em cada coisa que eu vendesse. E aí vocês me contam nos comentários se vocês acharam o preço aqui bom. Porque eu sei que em cada lugar do Brasil o preço é diferente. Se vocês acharam os preços bons, se vocês acharam os preços parecidos de onde vocês moram. Ou se vocês acharam um absurdo de cara. Então, me contem nos comentários. Gente, interage comigo, tá bom? Porque, sinceramente, tem que interagir. Eu já derrubei o canto de novo. Então, vamos lá pro vídeo. E eu espero muito que vocês gostem, gente. Antes de tudo... Gente, não se inscreveu no nosso canal. Porque já não gostei pra ajudar a gente, porque eu fico muito feliz. Vou derrubar o meu de aparência. Assim, não é isso, não é isso, não é? Porque já não gostei. Compartilhar um beijo. Se inscrever. Ativar o sininho de notificação de seguir assistindo o Instagram. Porque foi lá que eu mostrei. A gente tá fazendo compras de confeitagem. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês o vídeo. Gravo o vídeo, então. Me segue no Instagram. Meu Instagram é esse que está aparecendo aqui na tela. Arroba Bruna Cates. Bota aí, editor. Meu Instagram aqui pro pessoal. Meu editor, sou eu mesma. Então, vamos lá pro vídeo. Vou iniciar por aqui onde eu estou. Gente, eu comprei... Meu Deus, como é que esse negócio não tem nome? Achei. Comprei esse saquinho em color. Para vocês verem. Tô muito distante, cara. De polipropileno. Tamanho 11 por 20 com 100 unidades. Para poder embalar cones trufados. Vai dar certo esse tamanho? Não sei. Acho que sim. Talvez. Por que Bruna Cates comprou esse? Porque, gente. Eu vou fazer cone trufado. Já vou chamar vocês das casquinhas que eu comprei. Porém, o saco de cone trufado era R$23,00. Com apenas 50 unidades. Eu achei um pouco caro. Achei caro. Tá 50 centavos no saco. E esse aqui foi... Deixa eu conferir aqui com a produção. Esse aqui foi R$9,50. Com 100 unidades. Vou usar. Porque eu já vi pessoas usando esse saquinho. Mas eu não sei se era esse tamanho. Eu comprei café para fazer o cone trufado. Para embalar o cone trufado. E eu paguei nele, como eu falei para vocês, R$9,50. Isso. R$9,50. Saquinha de polipropileno. Comprei esses dois corantes que eu estava precisando. Vermelho extra forte e o amarelo normal. Da marca Iceberg. Então, já de já. A peça Iceberg me patrocina, cara. O tanto que eu te divulgo no meu Instagram. Eu amo esses corantes, gente. Eu só uso eles, tá? Só uso o todo quando não tem. Sou o mesmo gado da Iceberg. Paguei um corante R$7,90. No vermelho extra forte. E esse amarelo estava na promoção, gente. Lembrando, eles são de 60 gramas. Paguei ele R$6,75. Achei bem bom o preço. Porque eu pago R$6 aqui. Aqui não é a cidade vizinha. R$6,00 no pequeno, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar uma linha aqui. Pó para decoração pérola. Vou abrir aqui para vocês verem. Gente, comprei esse pó para decoração... Minha gente, não vai dar assim, querida. Se só não está mais trabalhando. Não sei o que eu faço. Comprei esse pó para decoração... Vocês estão vendo? Pó para decoração pérola da Mago. De 10 gramas. Porque eu ia comprar outro mais barato. Só que não tinha. Só tinha o da Mago. E ele custou... Meu rim, sabe? Deixa eu ver. Pó de decoração pérola. Esse aqui custou R$14,90. Esse aqui custou R$14,90. E ele tem 10 gramas. O que eu compro é o de 50 gramas. Ele custa R$54,00 por aí. Não comprei. Pó para essas condições não estava deixando. Então, eu comprei esse de 10 gramas mesmo. Tá bom? Vamos lá. Linha Glow Pink. O Glitter Pink eu comprei. Comprei esse glitter da Art Decor. Vocês estão vendo? Ele é muito bom também. Eu não sei quantos gramas ele é. 5 gramas. E ele custou R$8,90. Ele é 5 gramas e custou R$8,90. Eu achei bem caro. Rosa ou uva é essa cor? Não estou conseguindo, cara. Vou ficar aqui vendo esse negócio distante. Rosa ou uva é essa cor? E ele custou até no som aqui. Rosa ou uva. E ele custou R$8,90. Tá bom? Eu achei um pouco caro. Comprei esse glitter arco-íris anil. Arco-íris. Azul claro, no caso. E ele é 10 gramas da marca Rico. Já mostrei para vocês. Deixa eu chegar pertinho para vocês. Eu já mostrei para vocês. Esse aqui é o azul. Já mostrei para vocês esse glitter da marca Rico. É um dos meus preferidos. Eu adoro. E ele custou R$11,50 com 10 gramas. Então, 5 gramas. Saiu aproximadamente R$5,75. E esse aqui, 5 gramas está saindo R$8,90. Então, vou pensar mais se eu comprar desse. Eu não comprei dessa cor desse. Porque não tinha essa cor lá. Só tinha essa que eu estava precisando no momento. Tá bom? Gente, eu vou botando para cá. O que eu já falei. Porque eu não vou olhar pela nota não. Porque eu me perco. Gente, eu comprei também esses dois bicos para fazer babado. Primeiramente, é o 402 da Celebrate. Que ele é esse daqui, ó. Que ele é de casa de babadinhos. Que eu adoro esses efeitos no bolo. E esse é o 070 da Celebrate. Eu já tinha ele. Que ele é o bico babado mesmo. Real oficial. Eu já tinha ele. Só que eu perdi. Que aqui em casa é o seguinte. Tem um espírito chamado... Eu gosto de bicos. Ele simplesmente leva os bicos para onde ele vai. E eu não sei onde é que ele está no momento com o meu bico. Perdeu o meu bico. Então, comprei outro. Tá? Parei quanto desse bico. R$7,00 no bico babado. Esse cachorro está chorando. Vocês estão ouvindo? Eu tenho três filhotes de cachorro, gente. A minha cachorra deu cria. E eu mostro a rotina deles para vocês no meu Instagram. Mostra o que eles estão fazendo em todo o desenvolvimento. Hoje eles estão exatamente com nove dias de nascimento. Ah, e esse bico 402 da Celebrity foi R$10,50. Esse foi R$7,00 e esse foi R$10,50. O que vocês acharam? Está bom o preço ou está ruim? Comprei também... Três polminhas de cupcakes. Nas cores azul, rosa e branca. Que é as que eu mais uso. Festa de menino do Capitão América. Azul. Do Homem-Aranha. Azul. Da Moana. Azul. Rosa. Princesa. Sereia. Bela sereia. Rosa. Branco. Não tem o tema. Branco. Entendeu? É as coisas quente mais ou não por aqui. Meu Deus do meu rapaz. Eu não estou lá vendo. Vou lá ver o que eu ia, cara. É porque eles estão me chamando eles mesmos. Espera aí. Por que eu não fiz isso antes, né? Trouxe vocês mais para perto de mim. Agora podem mostrar. Grava um vídeo novo depois de ter mostrado tudo. Não. Então vamos lá. Estava, parei aonde? No bico. Não. Nas forminhas de cupcake, né? Olha só, gente. Agora eu posso mostrar para vocês o corante de perto. A câmera é aqui, querida. Corante. Os bicos, ó. Esse daqui. E esse daqui. Enfim, vamos lá, né? Comprei três forminhas de brigadeiro. Eu amo essa marca, gente. Junco. Eu acho ela uma das melhores forminhas que existe. Eu comprei as pretas. Porque quando eu venho no brigadeiro unitário, eu venho na forma preta. Porque eu acho mais sofisticado. Ou na preta ou na marrom. E essa rosinha aqui também para o aniversário da minha priminha. Que vai ser amanhã que a gente vai fazer aqui. E vou gravar vlog para o canal, tá bom? Essas forminhas eu paguei muito baratinho, gente. Se eu não me engano. Eu paguei nelas R$1,30. Na unidade do pacotinho. Achei super barato. Gente, eu comprei essa espátulazinha da PWP Embalagens. De raspagem, sabe? E eu vi a minha... Uma pessoa que eu admiro muito. Já falei sobre ela aqui no canal. A Juliana Doce. Dando essa dica. Porque ela é ótima para cortar brownies. Então eu comprei. Gente, ela foi super barata. Fiquei chocada. Deixa eu ver. Espátula. R$3,75. Eu paguei nessa espátulazinha da PWP. Eu gostei muito. E eu comprei rosa, né? Porque tudo o meu é rosa. Enfim. É a vida. Infantil ela, não. Apenas estilosa. Comprei, gente, esse desmoldante da Carlex. Carlex Spray. Por quê, Bruna? Vou contar no vídeo que vai ao ar no canal amanhã. Tá bom? Vou contar. Paguei quanto nele? Ele é 600ml. Deixa eu ver. Eu paguei nele R$39,90. Cara, obviamente, né? Se pagar R$39,90, uma coisa que não vai ser nem comestível. Deu bem, de cada vez eu perdi, meu Deus do céu. Isso não vai ser com isso. Deu bem com isso. Esse cabelo são utensílios de cozinha. E eu falo cada vez. Enfim. Comprei também esse emulsificante. Porque eu vou mostrar pra vocês um dia. E talvez, quem sabe, a minha receita de chantilly. E eu usei emulsificante, tá bom? E nesse emulsificante, eu paguei nele R$5,50. Achei muito bom o preço. Porque ele é muito grande. Eles são 200g. Achei muito bom. Vamos lá. Comprei também esse disco de isopor para fazer bolos de andar. Tá bom? Eu achei ele meio fraco, só que eu boto dois. E eu vou ter muitos bolos de andar amanhã. Então, preciso disso. Quanto que eu paguei nele? Ah, lembrei. Paguei R$2,40 por 10 unidades. Então, saiu R$0,24 cada unidade. Tá bom? Comprei, gente, essas mangas de confeitar. Que é da mesma marca daquela que eu tenho. Só que a diferença dela é que ela é transparente. Vocês sabem, gente, que manda bem desse jeito aqui. Aí vocês só destacam. Nossa, minha. Ela é da mesma marca daquela que eu comprei aquela vez. E ela é muito boa. Essa manga é maravilhosa. Da Uniway. Põe meu pin e bean bags. Tipo isso. Paguei quanto dessa manga? 3,70 na manga de confeitar. Tá bom, gente? Foi 3,70. E eu achei bom o preço. Porque ela dá pra usar, tipo assim, uns 500 mil vezes. Comprei, gente, essas barras de chocolate da Mata Lelio. Ela é cobertura, fracionada. E olha só, gente. O Piauí tá fazendo um pequeno sol, né? Olha só o que aconteceu. Ela derreteu. Deixa eu tirar elas daqui. Porque se elas ficarem aqui, elas vão derreter. Só esse sol que tava aqui derreteu a barra. Vou colocar assim. Eu paguei quanto nessa barra da Mata Lelio? Eu paguei R$16,75. Eu não gosto da melhoria de aparecer. Paguei R$16,75 nessa barra da Mata Lelio de um quilo. Tá bom? E outra coisa que eu comprei foi esse chocolatinho de pó da Melkin, da Howard. Meu preferido, gente. Tava falando com o menino no mercado. Ele falou pra mim que é muito relativo. Ele disse que tem pessoas que gostam de muito, mas eu gosto muito desse 50% da Melkin. Eu paguei nele R$29,90. Nesse pacote de um quilo de chocolate da Melkin. Comprei também um pó pra Glacier Real. Esse é da Mix. Pois ele ajuda muito fazer um chantinho estabilizado. Muito bom também. E esse pó de Glacier Real eu paguei R$14,85 em um quilo. R$14,85. Tá bom? Gente, esse aqui eu tava querendo muito o carinho de brigadeiro. Olha só. Eu comprei esse desses formatos de estrela, flor, coração, laço. São coisas que a gente usa mais. Borboleta, flores. É carinho de brigadeiro, gente. Eu tava louca pra comprar esse carinho. Eu só achei ele um pouco caro. R$15,95. Ele é da marca Bluestar. Tinha que ser, né? Bluestar. Uma marca ótima pra essas coisas. Ah, realmente. Bluestar em espacu. Então eu paguei nele R$15,75 nesse kit de carinho. Eu já tava louca pra comprar. Gente, eu comprei também várias dessas casquinhas da Barion. Que são casquinhas de cone, de sorvete. Para fazer cone trunfado, tá bom? Eu paguei nele R$5,60. R$5,60 com 18 casquinhas. Tinha uma que tinha lá 300 casquinhas. Só que eu pensei, não. Vou testar logo pra ver a saída das casquinhas com meus clientes. Se tiver saída, eu comprei de seis pacotes. Se tiver saída, eu vou comprar grande. Mas se não tiver, é porque senão eu ia estragar. Entendeu? Gente, comprei. Um bilhão. Bastante. Eu comprei 500 gramas desse daqui. Do Splash. 500 gramas de granulado normal. Vai ser 100 gramas desse aqui também. De granulado. Porque eu uso muito, gente. Pra fazer tudo na minha vida. Bolo. Eu faço bolo de gelado de chocolate. Brigadeiro. E eu paguei no crocante sabor chocolate. Eu paguei R$7,10. Eu estava na promoção. E nos flocos crocantes, eu paguei R$7,85. Aqui na minha cidade, 200 gramas de um. Custa exatamente R$6,50 ou R$8,00. Depende do supermercado que você vai. Comprei também Chocobol. Porque eu gosto de fazer brigadeiro sabor Chocobol. E no Chocobol, eu paguei R$13,45. Tá bom, gente? Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Seguir a gente no Instagram. E um super beijo. E até o próximo vídeo. E tchau!